Olá, você em todo o Brasil, sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, André Longo. Seja bem-vindo. Olá, Luciano. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso recebê-lo aqui. No programa de hoje vamos conversar sobre as novas coberturas para os planos de saúde, como a inclusão do tratamento domiciliar de câncer. Também estarão em pauta o ciclo de monitoramento de garantia de atendimento dos planos de saúde e o aumento do ressarcimento de recursos ao Sistema Único de Saúde, SUS. O diretor André Longo começa a conversar agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Goiânia, da rádio 730M, Rubens Salomão. Bom dia, Rubens. Bom dia, Luciano. Doutor André Longo, um prazer participar aqui do Brasil em Pauta. O primeiro questionamento, doutor André, é em relação à importância dessas novas coberturas que são agora determinadas pela ANS, principalmente em relação aos clientes dos planos de saúde. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós, a revisão do rol de procedimentos que ocorre a cada dois anos é um momento muito importante para o setor de saúde suplementar. Nós procuramos incorporar todas as novas tecnologias e os novos procedimentos que vão trazer mais qualidade de vida para a população, é sempre com a preocupação de que isso tenha um benefício concreto na vida das pessoas. Então, para nós, poder apresentar, a partir de 2 de janeiro agora de 2014, essas novas inclusões foi muito importante. Tivemos, então, como destaques a inclusão de 37 medicações orais para câncer. Isso foi um avanço da Agência Nacional no sentido de garantir mais conforto para esses beneficiários que têm problemas sérios, um problema como o câncer, e que passam a ter acesso a esse tipo de tratamento em seu domicílio, em seu lar. Além disso, nós tivemos a inclusão de mais 50 procedimentos, além da ampliação de outros 44 que já eram cobertos, mas que tiveram os seus benefícios estendidos. É o caso de várias consultas com nutricionista, consulta com fisioterapeuta e alguns outros procedimentos, algumas outras indicações, como de alguns exames que já eram realizados, mas que podem agora ser realizados para outros tipos de patologia. Então, são uma série de ganhos que são colocados para toda a população beneficiária de planos de saúde, que contrataram planos de saúde a partir de 1º de janeiro de 1999, Rubens. Alguma outra pergunta? Rubens Salomão. Sim, Luciano. É uma segunda pergunta, principalmente voltada ao nosso contexto aqui de Goiás. Em algumas oportunidades, nós já vivemos o descredenciamento em massa de médicos de alguns planos de saúde. Nessa semana mesmo, cirurgiões cardiovasculares descredenciaram de um grande plano de saúde aqui do Estado. Eu gostaria de saber do diretor, qual é a posição de fiscalização da INES nesse sentido? Existe alguma possibilidade de intervenção ou de acompanhamento desse processo para garantir o serviço aos clientes pelo plano? Rubens, a responsabilidade pela assistência à saúde é das operadoras. Então, elas precisam garantir a assistência e garantir a assistência no tempo oportuno. A agência colocou em vigor a resolução normativa de número 259, que estabelece os prazos máximos para a garantia do atendimento desses beneficiários. Então, mesmo com movimentos de paralisação de médicos, é preciso que a operadora garanta alternativas para que os beneficiários tenham acesso ao serviço que por eles foi contratado. Obviamente, a agência tem se esforçado no sentido de garantir um melhor ambiente de negociação entre as operadoras e os diversos prestadores das diversas especialidades, tentando prever que nos contratos que estejam colocados entre esses dois entes que são muito importantes para a assistência, haja cláusulas que prevejam a solução do conflito quando ele se instala. Então, o ideal é que haja na previsão do contrato entre as operadoras e os prestadores alguma cláusula que, em caso de a livre negociação não se estabelecer, essa cláusula possa determinar o reajuste dos honorários, que normalmente é o que está no cerne desses desentendimentos entre operadoras e prestadores. Este é o programa Brasil em Pauta e agora temos a participação da Rádio Capital de São Paulo com o Luiz Carlos Ramos. Alô, Luiz Carlos, bom dia! O cara Luciano Seixas, é o Basílio Magno que está falando, Luciano? Ô, Basílio. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, pode fazer a pergunta ao diretor da ANS? Pois não, diretor André Longo, a ANS, nós sabemos que ampliou ainda no começo de 2012 as novas regras, a lista de procedimentos que devem ter cobertura obrigatória dos planos de saúde e vem aperfeiçoando isso ano pós ano. Agora, eu quero saber o seguinte, aqui em São Paulo ainda temos muitas reclamações de consumidores, de usuários que ligam até mesmo aqui na Rádio Capital reclamando do descaso, dos abusos cometidos por esses planos de saúde. A ANS tem fiscalizado esses planos? Como está a fiscalização, diretor? Bom, Basílio, muito boa a sua pergunta. Eu acho que a agência... Primeiro, eu acho que num canal como esse nós precisamos mostrar qual é o papel que a agência tem. Acho que a agência hoje é a principal referência para os beneficiários de plano de saúde como entidade. Para se ter uma ideia, nós tivemos na agência, no ano de 2013, cerca de 102 mil reclamações. Se você pegar todos os PROCONs do Brasil, no ano de 2012, ainda não temos os dados de 2013, mas isso não chegava a 26 mil reclamações. Então, a agência hoje é a referência para o beneficiário de plano de saúde que tem algum problema. E a gente quer cada vez mais se tornar esta referência. Então, é importante que os canais sejam utilizados. Então, nós temos pela... na nossa central de relacionamento com os clientes, o nosso 0800 701 9656, o site da agência, o www.ans.gov.br, para que o beneficiário possa utilizar desses canais para fazer suas reclamações. O que é que a agência tem feito? A agência tem procurado mediar esses conflitos entre as operadoras e os beneficiários. Hoje, de cada cinco reclamações que chegam na Agência Nacional de Saúde Suplementar, nós temos conseguido resolver quatro dessas reclamações sem abertura de processo administrativo, sem necessidade de multa. Eu entendo que o consumidor quer... O consumidor que contratou um plano de saúde, ele quer ter a sua necessidade atendida por aquela operadora. Então, ele não está muito interessado se a operadora vai ser multada. Ele quer ser atendido. E a agência tem feito esforços no sentido de uma maior atenção. Estabeleceu as regras do monitoramento da garantia, quer dizer, estabeleceu os prazos, e as operadoras têm feito movimentos no sentido de entregar aquele serviço em tempo oportuno. Desde os atendimentos de emergência, que tem que ter atendimento imediato, até os procedimentos de mais alta complexidade, onde se permite que até em 21 dias sejam dadas aquela cobertura que foi contratada pelo beneficiário. Então, é muito importante. E, no caso de descumprimento, além da multa que é aplicada, que varia de R$ 80 mil a R$ 100 mil em caso de negativa de cobertura de algum procedimento que estava efetivamente contratado, a agência passou a fazer um procedimento que é o monitoramento contínuo, trimestral desta atenção, criando um indicador que aquelas operadoras e aqueles produtos que têm descumprido mais as regras da agência têm a comercialização desse produto suspensa por um período de três meses até que se recupere. Essa é uma medida que visa proteger o consumidor que já está no plano de saúde para que novos consumidores não entrem ali até que o atendimento se restabeleça dentro das regras que são colocadas pela agência. Então, desde o início desse processo de monitoramento, que está completando dois anos, a agência já suspendeu 700 planos de saúde de 89 operadoras, que descumpriram de forma quanto mais as regras. Nesse momento, nós temos 150 planos suspensos de 41 operadoras. Nós estamos agora nos aproximando da divulgação de mais um ciclo desse monitoramento, onde certamente algumas operadoras e alguns planos vão se recuperar, porque mostraram que conseguiram atender em tempo oportuno os beneficiários, e certamente outras que se desenquadraram nesse período poderão entrar. Ou seja, a agência tem procurado atuar com mais rigor para garantir mais acesso, acesso em tempo oportuno e com qualidade. Toda reclamação é importante, em particular quando nós estamos lidando com saúde e com vida, e a agência tem procurado em cada reclamação atuar para que o beneficiário possa ter aquilo que efetivamente foi contratado junto à operadora. Basílio, da Rádio Capital AM de São Paulo, alguma outra pergunta? Luciano, gostaria só que o diretor André Longo repetisse, porque é muito importante para o consumidor, para o cidadão, os canais para que a pessoa que enfrenta problema com o plano de saúde possa reclamar diretamente na ANS. Além do site da Agência Nacional de Saúde, para reclamação, para registrar a sua reclamação, a sua indignação, tem também o telefone, não é, o diretor André Longo? É isso, o 0800-701-9656, e além do site. E ainda em São Paulo nós temos uma sede no site da agência, nesse próprio site, você pode encontrar para o atendimento presencial. Em São Paulo nós estamos presentes, na capital, em Ribeirão Preto, e temos a perspectiva de ampliar ainda com uma outra sede em Campinas. Eu gostaria de agradecer, viu, Basílio, suas perguntas foram muito interessantes. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, André Longo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora vem da Rádio América, de Belo Horizonte, com a Kátia Gontígio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Luciano. Bom dia, doutor André. É um prazer participar do Brasil em Pauta. Bem, aqui em Minas nós estamos com um problema meio sério, porque a Santa Casa Saúde resolveu extinguir o plano e tem 100 mil beneficiários, 100 mil clientes. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o senhor falou agora que nós temos 150 planos, 700 planos suspensos e 41 operadoras, né? Como fica a situação aqui em Minas, da Santa Casa Saúde, que resolveu fechar o plano de saúde? Bom, nós temos hoje, Kátia, na verdade, 150 planos de 41 operadores suspensos. Ao longo de dois anos, nós suspendemos, já tivemos em algum momento, 700 planos suspensos de 89 operadoras. Nós temos acompanhado de perto a situação do plano da Santa Casa, aí de Belo Horizonte. A agência tomou recentemente a medida em proteção daqueles consumidores que estavam tendo dificuldade lá, de que a Santa Casa procurasse uma outra operadora que atua naquela região para que pudesse fazer, adquirir sua carteira. A Santa Casa ainda está no prazo para que possa transferir essa carteira para uma outra operadora. Nós sabemos que já há interessados, né? E a gente gostaria de tranquilizar o consumidor da Santa Casa para dizer que todos os seus direitos serão garantidos. Seja na aquisição dessa carteira da Santa Casa por uma outra operadora, ou mesmo que esse negócio não se viabilize com a transferência total da carteira, a agência vai acompanhar e vai garantir a chamada portabilidade especial de carências, caso seja necessário. Então, mesmo que não haja a efetivação de um negócio onde toda a carteira vá para uma outra operadora, garantindo todos os direitos adquiridos por aquela massa hoje pertencente à Santa Casa, ou a agência irá, dentro de procedimentos próprios, determinar a chamada portabilidade especial de carências, onde os consumidores terão a oportunidade de escolher outra operadora, outro plano de saúde, garantindo já toda a cobertura que já tinha, sem precisar cumprir novos prazos de carência. Tá, Cátia? Cátia Contígio, da Rádio América. Alguma outra pergunta? Sim, complementando aqui, Luciano. Doutor André, como fica, nós sabemos que já estamos tendo reclamações de que os médicos estão deixando de atender o plano, os médicos conveniados. Nesse caso, o consumidor que se sentir lesado por esse profissional, que ainda pertence ao plano, porque ainda não há uma desvinculação, qual a punição que ele tem e o que o consumidor pode fazer nesse momento? Já disse que ele fica uma situação extremamente complicada, não só na Santa Casa, como também nos outros planos no país que estão passando por esse mesmo problema. Cátia, é muito importante que se utilize dos canais da central de relacionamento da agência, o 0800-701-9656 ou www.ans.gov.br. A assistência é devida pela operadora que vendeu o plano de saúde para o consumidor. Então, se há alguma dificuldade de acesso a alguma especialidade, algum exame, algum tipo de procedimento, a Agência Nacional de Saúde Suplementar precisa ser comunicada para que ela possa, junto à operadora, procurar mediar aquela questão e garantir o acesso e o acesso em tempo oportuno. É importante dizer que a operadora precisa garantir o serviço nos tempos que estão estabelecidos na norma hoje pela agência. E elas hoje são alvo de medidas cautelares, de suspensão de comercialização, quando, de forma contumaz, descumprem esses prazos ou negam a cobertura que é devida ao consumidor. Então, para a agência, é muito importante que o consumidor possa fazer a reclamação. Hoje, o consumidor é protagonista na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele, é através dele que a agência hoje faz o monitoramento mais importante da agência, que é o monitoramento desta garantia de atendimento do tempo oportuno para os beneficiários. Estamos entrevistando o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS, André Longo, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da rádio Assunção AM, de Fortaleza, no Ceará, com Cláudio Teran. Alô, Cláudio, bom dia. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, o diretor André Longo. E a minha pergunta pega carona na pergunta da colega que falou agora há pouco. Porque é o seguinte, o senhor, doutor André, acredita... Existe, assim, o cidadão comum que precisa reclamar, ele está bem conscientizado desse contato com a ANS? Porque aqui em Fortaleza, o mais comum, e quando as pessoas querem reclamar de planos de saúde, é procurar as agências do PROCON. E essas agências aqui no Ceará, elas são campeãs de reclamação. Elas têm... Os planos de saúde lideram as reclamações aqui no nosso estado. Veja, Cláudio, nossos dados, hoje, eles mostram que a agência, ela já é a grande referência para quem tem problemas em planos de saúde. Se você pegar os dados de 2012, por exemplo, que são os últimos dados que a gente pode comparar a agência com os PROCONs, que exercem, sem dúvida nenhuma, um papel muito importante também. Mas hoje, a agência já é demandada três vezes mais do que todos os PROCONs do Brasil. Então, eu acho que é muito importante, e esses canais aqui são muito importantes para a gente diminuir uma coisa que é frequente no setor, que se chama, tecnicamente, de assimetria de informação. Na verdade, nós precisamos fazer com que o consumidor esteja esclarecido dos seus direitos, cada vez mais consciente, e que ele procure os canais mais adequados para as suas queixas poderem gerar resultados. Na agência, hoje, nós conseguimos taxas de resolubilidade de 84%, 85% das queixas. Ou seja, de cada cinco queixas que chegam na agência relativas a planos de saúde, nós temos encaminhado para as operadoras e temos conseguido inativar essas queixas, porque o consumidor é atendido, porque é resolvido o problema em quatro casos. Então, eu acho que nós não estamos querendo absolutamente desmerecer o papel dos PROCONs, dos órgãos de defesa do consumidor, mas a agência tem se esmeirado e procurado cada vez mais ser atuante no sentido de mediar o conflito. E acho que a utilização dos canais da agência, aproveitando a sua audiência, o 0800-701-9656, o www.ans.gov.br, ou no próprio núcleo presencial que temos aí em Fortaleza, as queixas devem chegar para que a gente possa, então, tomar as medidas adequadas. E caso a operadora não cumpra aquilo que está no contrato, ela será punida, ou seja, ela será alvo de uma multa, de uma infração, da lavratura de um alto de infração, além de contar, nos casos em que ela negou um atendimento indevido, contar para o monitoramento da garantia de atendimento, que pode resultar na suspensão de comercialização, que é uma medida cautelar da agência hoje, preventiva, de proteção aos consumidores que estão naqueles planos ou produtos mais reclamados. Cláudio Teran, da Rádio Assunção, mais alguma pergunta? Sim, eu gostaria de perguntar também para o doutor André, queria tirar uma dúvida com ele, que é uma dúvida até, de certa forma, frequente entre ouvintes aqui de rádio, aqui em Fortaleza. Tem pessoas que me procuram para dizer que acontece o seguinte, quando pagam o plano com atraso, são alertados de que o plano descontaria esses dias de atraso, e depois, dependendo do limite de atrasos, ou de frequência de atrasos que a pessoa tem no plano, o plano poderia vir a ser suspenso. Isso de fato acontece, doutor André? Bom, é importante dizer que está na legislação que é permitido atraso de até 60 dias no decorrer de um ano. Agora, não é possível fazer a suspensão do plano de saúde sem o comunicado prévio do consumidor, que deve ser alertado da iminência de suspensão por atraso. Nenhum plano de saúde deve ser suspenso sem que haja o devido comunicado ao consumidor do atraso. É possível, sim, suspender por atraso de pagamento após 60 dias em um ano, mas é preciso sempre comunicar ao consumidor antes, para que ele possa tomar as providências para evitar essa suspensão. Cláudio, parece que você tem uma terceira pergunta ainda, não é isso? Eu tenho uma terceira pergunta que é ligada a um plano de saúde específico aqui do Ceará, que é o plano de saúde Unimed. A Unimed tem um hospital regional aqui no nosso estado. Agora, o que acontece frequentemente? Quando o usuário precisa dessa unidade de saúde, ele encontra muitas vezes uma superlotação, que é muito relativa ao hospital público aqui no país, e entra em pânico de ter um paciente atendido em corredores, em macas, numa situação muito semelhante à de hospital público. O que o cidadão deve fazer diante de um quadro como esse, já que ele só descobre num momento de pânico, de tensão, quando tem um familiar que precisa de uma internação urgente? Veja, mais uma vez, é importante que esse tema chegue nos canais de reclamação da agência. É preciso, principalmente em casos de urgência e emergência, garantir uma rede adequada, suficiente para atender a demanda que se tem nas regiões. Então, é preciso ver a capacidade instalada hoje da operadora que você citou. E é importante que este desconforto, esses questionamentos, possam chegar na central de relacionamento da agência, para que a gente possa, então, colocar a nossa fiscalização em campo para verificar as dificuldades que estão sendo colocadas. Já vou, através desse seu contato, acionar a nossa fiscalização para ver o que está ocorrendo especificamente com esse hospital. Muito obrigado pela contribuição, viu, Cláudio? Eu agradeço também ao senhor pelas respostas às perguntas. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, no mesmo canal de A Voz do Brasil, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.serviços.ebc.com.br. Diretor, quais são as principais novidades, vamos dizer assim, inclusões no rol de procedimentos e eventos em saúde que entrou em vigor agora, em 2014? É importante, na verdade, nós tivemos 87 novas inclusões, entre procedimentos e medicamentos orais para câncer. Foram diversas novas cirurgias, em particular cirurgias por via laparoscópica, que é um procedimento que acaba poupando, é um procedimento menos agressivo, que acaba poupando o tempo de internação para os beneficiários, normalmente em uma perspectiva de um retorno para casa mais cedo. Então é importante dizer que vários desses procedimentos vêm trazer mais qualidade de vida para o beneficiário de planos de saúde. Além dessas 87 novas inclusões, onde se destaca muito a questão do medicamento oral para câncer, porque essa era uma exclusão, Luciano, que estava prevista em lei. Então a agência conseguiu, junto à nossa procuradoria, à Advocacia Geral da União, construir um entendimento de que houve um avanço tecnológico no tratamento do câncer, e a medicação oral, ela hoje é imprescindível para esse tratamento. Então nós não podíamos mais cessear o direito dos beneficiários de buscar isso. E logo depois que a agência tomou essa medida, foi aprovada a lei no Senado Federal, por iniciativa inclusive da senadora Ana Amélia, para que esses medicamentos orais para câncer, eles definitivamente estivessem na própria lei dos planos de saúde. Então nós tivemos um avanço muito importante nessa área do tratamento do câncer. Um outro avanço importante foi tornar mais claro o direito dos beneficiários aos exames genéticos. Vários desses procedimentos genéticos já eram garantidos, mas você não tinha uma diretriz de utilização clara. Então hoje nós garantimos mais acesso também às doenças genéticas. Aquele exame que a Angelina Jules fez para prever sua condição de ter câncer no futuro, entre outros procedimentos genéticos, hoje estão garantidos também aos beneficiários de planos de saúde. Então tudo isso visa, a cada dois anos, incrementar a assistência. É importante dizer que a agência tem uma preocupação grande com a sustentabilidade do setor e sabe que vários desses procedimentos podem impactar nos custos dos planos de saúde, mas isso não ocorre de imediato. Não adianta querer fazer antevisão do que vai ocorrer. É importante incorporar aquilo que é essencial e com um ano depois dessa incorporação, nós vamos aferir efetivamente o que é que foi retirado, porque vários desses procedimentos eles também diminuem custos e aquilo que foi incrementado em termos de custo. Perfeito. Nós continuamos com a participação das emissoras de rádio e agora vamos a São Luís do Maranhão com o Rogério Silva da Rádio São Luís. Alô Rogério, bom dia. Bom dia, bom dia. Presidente André Longo, a minha pergunta é com relação aos planos de saúde, principalmente aqui no Maranhão, nós tivemos um problema com o operador, a Unimed São Luís e que a INS interviu, houve a portabilidade, foi tudo feito. Agora, que medidas a INS está tomando para fiscalizar ainda mais intensamente as operadoras de planos de saúde em todo o Brasil? Muito obrigado. Bom, Rogério, nós acompanhamos muito de perto essa situação aí com a Unimed São Luís, que nesse momento a agência decretou a sua liquidação, há uma disputa judicial nesse momento estabelecida, a Unimed São Luís entrou na justiça para evitar a liquidação, mas é fato que a agência procurou dar assistência aos beneficiários da Unimed São Luís, garantindo o direito à portabilidade especial de carências para que os beneficiários pudessem mudar de plano de saúde sem ter que cumprir novas carências. Esse foi um processo que foi acompanhado de perto pelo Ministério Público aí do Maranhão, onde nós tivemos uma série de contatos para que a gente pudesse viabilizar com o menor nível de transtorno, a gente sabe que situações como essa causam transtorno aos beneficiários, mas a gente procurou atuar no sentido de minimizar esses danos, fazendo com que as pessoas pudessem exercer o direito à portabilidade. A agência tem se esmeirado cada vez mais para que situações como essa do Maranhão elas ocorram cada vez menos. Então é preciso dizer que os vários esforços no monitoramento da assistência, no monitoramento da garantia de atendimento, com a suspensão cautelar de planos que estão descumprindo, eles já mostram com clareza de que aquelas operadoras que estão sendo alvo desses monitoramentos precisam de uma atenção adequada dos beneficiários, inclusive visando potencialmente a possibilidade de exercer o direito à portabilidade que lhe é concedida uma vez por ano. Então as pessoas podem tentar já fazer o contato. É muito importante que as pessoas saibam que no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar você tem um espaço lá chamado Espaço da Qualidade onde estão descritos todos os indicadores das operadoras para que o beneficiário tenha acesso. Então a agência avalia anualmente 33 indicadores e expõe as notas individuais desses 33 indicadores. Além disso, há o índice de reclamações de cada uma das operadoras comparando com a média das operadoras do mesmo porte. Então eu acho que o nosso maior desafio, Rogério, é quebrar essa assimetria de informação e fazer com que o consumidor esteja cada vez mais consciente da importância da avaliação que é feita de seu plano de saúde e que ele possa buscar no site da agência todas as informações que são importantes para que ele tome, inclusive, a opção de mudar de operadora, de transferir o seu vínculo em determinadas situações. Mas sempre que houver a necessidade de uma intervenção mais direta da agência, como houve no Maranhão, nós lá estaremos para garantir os direitos dos beneficiários e sanear efetivamente o setor de saúde suplementar nessas regiões. Rogério Silva, da Rádio São Luís, alguma outra pergunta? Não, não. Satisfeito, muito obrigado, parabéns e um bom dia para vocês. Nós agradecemos a sua participação e seguimos agora com a Rede Brasil de Recife, Pernambuco. Fala Jô Araújo. Bom dia, Jô. Bom dia a todos, bom dia André Longo. A pergunta da gente aqui do Recife com relação aos beneficiários que estão tendo aí esses novos procedimentos, como é que fica então a posição e o procedimento que o usuário deve ter com relação a caso ele não seja atendido pelas prestadoras de saúde? Bom, Jô, para nós, eu sou conterrâneo, meu conterrâneo, né? Eu sou pernambucano, então é um prazer falar aí com você. Dizer que os canais da agência devem ser procurados em qualquer caso de descumprimento de cláusula contratual. Então, os canais, o 0800-701-9656, o www.ans.gov.br, devem ser procurados. Todas essas novas coberturas e todo o rol de procedimentos, que tem mais de 3.100 procedimentos, eles entraram em vigor a partir de 2 de janeiro de 2014. Trouxeram avanços significativos na área do câncer, na área de cirurgias, na área da atenção multiprofissional com incorporação de procedimentos como consulta de fisioterapia, de psicólogo, de nutricionistas, ampliação de várias coberturas anteriores. É importante que o consumidor esteja atento para os seus direitos e possa exercer o seu direito de reclamar nos canais da agência, onde nós temos procurado cada vez mais ser efetivos. E hoje resolvemos 4 de cada 5 reclamações que chegam aos canais da central de relacionamento com a agência. Então, é importante que o consumidor, cada vez mais consciente de seus direitos, e que ele possa procurar a Agência Nacional de Saúde Suplementar para resolver suas pendências em relação ao plano de saúde. João Araújo, da Rede Brasil de Pernambuco, mais alguma pergunta? Uma outra pergunta é o seguinte, hoje está sendo muito difícil se contratar um plano individual. Qual é a conduta da INES com relação a essa dificuldade que está sendo dita com relação a se contratar um plano individual hoje? Veja, nós reconhecemos que há uma diminuição da diversidade na oferta de planos individuais. Nós ainda não temos a configuração do que se chama de desabastecimento. Então, em todas as regiões do país você encontra um, dois, três planos. Mas algumas operadoras efetivamente deixaram de vender. Não está na legislação a obrigatoriedade da venda de plano individual. Então, a agência hoje tem um grupo de trabalho estudando a confecção de um programa de incentivo à venda de planos individuais para que a gente possa diversificar essa oferta. Não se trata hoje de desabastecimento, mas de ampliar, inclusive incentivando a concorrência, que é bastante saudável no setor. As operadoras têm feito o movimento de se afastar do plano individual, porque o plano individual é mais trabalhoso, ele cria um vínculo mais perene com o beneficiário. Então, isso tem sido uma marca de algumas operadoras que sabem que o plano individual exige mais investimento em promoção de saúde, em prevenção de doenças, exige programas de atenção à saúde que simplesmente não podem se resumir aos sinistros. Então, hoje tem operadoras se especializando em planos individuais e outras se especializando em planos empresariais. Esse é um movimento de mercado, a agência está atenta e busca programas de incentivo para que a gente possa ter um retorno de mais oferta e diversidade de planos individuais. Jô, mais uma pergunta? Muito obrigado a todos, bom dia. Nós agradecemos a sua participação. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo este Brasil em pauta e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante sua programação. E agora vamos a Marabá, no Pará, com a Rádio Clube de Marabá. De lá fala Zeca Moreno. Alô, Zeca, bom dia. Bom dia. É uma satisfação em participar do programa aqui da cidade de Marabá, no estado do Pará. E eu gostaria de saber, aí do André Longo, qual as principais reclamações que tem chegado aí à agência do estado do Pará, quais as novidades e mudanças dos planos de saúde para esta região? Bom, Zeca, é um prazer falar com você. Porque aí no Pará, e como em todo o Brasil, nós temos visto as pessoas, os beneficiários de plano de saúde procurando mais a Agência Nacional de Saúde Suplementar. As principais reclamações têm sido quanto ao descumprimento dos prazos máximos para garantia dos diversos procedimentos, consultas, internamentos, cirurgias, exames complementares. Então, nós temos percebido que há um aumento disso e outros descumprimentos contratuais. Mas se destacam, fundamentalmente, com quase 70% das reclamações que chegam à agência, as negativas de cobertura em suas diversas facetas. Isso é uma constante em todo o Brasil. E a agência tem procurado, através do instrumento de mediação, levar para a operadora esses problemas que chegam aos nossos canais de atendimento, para que a gente possa ter uma solução deles. Temos tido sucesso, na grande maioria, em 84% dos casos. Nós temos conseguido reverter essa situação. E vamos continuar trabalhando. Esperamos que o consumidor possa, cada vez mais, nos procurar, quando tiver algum problema, para que a gente possa estar atuando. Zeca Moreno, da Rádio Clube de Marabá, mais alguma pergunta? Em relação à pessoa que sai de uma determinada empresa, tem um plano de saúde, o que está previsto da lei, quando ele tiver um outro emprego, para que ele tenha ainda acesso ao plano de saúde que ele fez em uma determinada empresa, mas que mudou, ele pode conseguir continuar com o plano? Nesse momento, Zeca, nós estamos trabalhando fortemente na confecção de uma norma que vai permitir a chamada portabilidade dos planos coletivos empresariais. Então, a agência tem hoje um grupo de trabalho e faz parte da sua agenda regulatória, que tem, até o final de 2014, estudos sobre isso. Hoje, a lei, de acordo com o tempo de contribuição que você fez naquela empresa, o tempo que você está lá na empresa, você pode permanecer naquele plano por um determinado período. Mas o que nós queremos avançar é na possibilidade da portabilidade desses planos empresariais. E esse é um dos programas prioritários da nossa agenda regulatória, que deve terminar até o dia 31 de dezembro de 2014. Viu, Zeca? Estamos entrevistando o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, André Longo, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Super Rádio Brasília, 1210 AM, com Carolina Dutra. Bom dia, Carolina. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes aí da rádio. Pode fazer a sua pergunta. Bom, gostaria de saber se, no caso de uma pessoa procurar um plano de saúde e ele não fazer um plano individual, o que a pessoa pode fazer? Veja, é preciso analisar essa sua pergunta com alguns outros elementos. Como eu disse já aqui, não é obrigatório que a operadora tenha planos individuais à disposição do consumidor. Mas o que não pode haver é, em tendo o plano individual à disposição, registrado e vendendo esse plano individual, ela não pode discriminar ninguém que esteja procurando aquele produto. Então, é importante saber se, efetivamente, a operadora está vendendo aquele produto, está negando o acesso a uma determinada pessoa, seja por conta de que aquela pessoa esteja doente, ou seja porque aquela pessoa está com idade mais avançada ou com algum outro tipo de discriminação. A discriminação é vedada por lei e é preciso, então, acionar a Agência Nacional de Saúde Suplementar porque existe uma multa específica para a restrição de acesso a planos que estejam registrados com comercialização ativa. Nós estamos ouvindo o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde conversando com âncoras de emissoras de rádio em todo o país, através do programa Brasil em Pauta. E agora temos a participação da Rádio Record AM. William Marques fala do Rio de Janeiro. Bom dia, William. Muito bom dia, Luciano Feixas. Bom dia, presidente André Longo. A nossa questão é muito simples. Há uma preocupação por parte da população quanto aos conveniados da terceira idade. A gente acompanha os noticiários e vê que os idosos, muitas vezes, têm dificuldade em pagar os altos valores e, muitas vezes, os vencimentos deles não acompanham os aumentos e os acréscimos elevados dos planos de saúde. Há alguma ação nesse sentido, presidente, de se garantir ao idoso que ele tenha uma estabilidade nesses valores para que ele não precise ficar recorrendo, brigando na justiça por um possível atendimento? Veja, esse é um tema de atenção prioritária da agência. Esteve no centro da nossa agenda regulatória. Nós acreditamos que todos nós queremos ser idosos com mais de 60 anos, com acesso e garantia aos nossos direitos. Nós temos aí o Estatuto do Idoso, que, a partir de 2004, estabeleceu uma série de regramentos novos, que, inclusive, impedem o reajuste dos planos de saúde após os 60 anos. Então, após os 60 anos, não é permitido mais o reajuste. Então, o reajuste tem que se dar nas faixas até essa data. E é óbvio que há uma preocupação grande com a diminuição do poder aquisitivo das pessoas mais idosas, que, normalmente, tendem a diminuir sua renda na vida mais, quando chegam nessa faixa de vida. E, obviamente, os custos do plano de saúde podem se tornar inviáveis. Então, a agência desenvolve estudos hoje, porque a nossa população está cada vez mais ficando idosa. Hoje, a média da nossa população tem 10,7% de pessoas com mais de 60 anos. Nós já temos, nos planos de saúde individuais, mais de 20% é de pessoas idosas. Isso incrementa custo nos planos, sem dúvida nenhuma, porque é óbvio que as pessoas mais idosas também adoecem mais. Então, o plano de saúde tem que viver num equilíbrio entre aquelas pessoas que estão jovens, é um mutualismo em que as pessoas que estão jovens e que não estão doentes estão pagando para aquelas pessoas que estão na fase idosa e, naturalmente, adoecem mais. Então, este equilíbrio, este pacto intergeracional, ele é alvo constante de estudos da agência, inclusive para desenvolvimento de produtos que sejam sustentáveis para o idoso. Então, é muito importante que as operadoras investam cada vez mais numa atenção especial do idoso. A agência desenvolveu o plano de cuidados para o idoso, um programa de envelhecimento ativo, que visa, com uma série de medidas de promoção da saúde e prevenção de doenças, um envelhecer mais saudável. Na verdade, todos nós temos responsabilidade com esse envelhecer mais saudável e precisamos tomar medidas para tal. As operadoras estão sendo induzidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a tomar essas medidas que visam a sustentabilidade desses produtos no longo prazo. Existem regras hoje, muito claras para os reajustes dos idosos, que, se forem descumpridas, precisam ser comunicadas à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós estamos, nesse momento, com a nossa assessoria de comunicação, trabalhando uma campanha de mídia voltada especificamente para os direitos dos idosos na saúde suplementar. Esperamos poder trazer em massa isso nos próximos meses, para que a gente possa cada vez mais garantir os direitos dos idosos nesse setor. William Arques, da Rádio Record do Rio de Janeiro. Alguma outra pergunta? Sim, Luciano. Presidente André Longo, quanto à percepção dos problemas no atendimento, há um entendimento para a compressão desse tempo, para diminuí-los e buscar um ajuste mais rápido quanto às agências de saúde, os planos mesmo de saúde, visto que há reclamação, há um período, espera-se um volume de reclamação, para depois se pensar nesse ajuste de conduta. Há alguma ação nesse sentido também, uma atenção da agência, para que esse ajuste de conduta seja diminuído e que a população não sofra tanto com esse período de reclamação, para depois aguardar algum possível ajuste? Veja, William, cada reclamação é muito importante para a agência. Nós hoje tratamos cada uma dessas reclamações que chegam. É o óbvio que seria o ideal do setor é que não houvesse reclamação. Mas, havendo reclamação, o que nós precisamos fazer é atender o consumidor no mais rápido período de tempo possível. Lembrando sempre que atendimento de urgência não pode ser negado, nem pode ser cobrado cheque-calção. O que nós estamos falando aqui é de cumprimento daqueles prazos que foram estabelecidos pela agência, para o qual as operadoras precisam fornecer o serviço dentro daquele prazo. Então, esses prazos vão de 3 dias para exames mais comuns, 7 dias a 10 a 14 dias para consultas com especialistas, consultas marcadas de rotina e até 21 dias para procedimentos que não sejam de urgências e que sejam de mais alta complexidade. Então, o consumidor precisa estar atento a esses prazos e precisa reclamar na agência se eles forem descumpridos. Nós temos dado retorno para o consumidor, as operadoras precisam responder àquela demanda que chegou de reclamação do consumidor em até 5 dias para a agência. E nós estamos retornando isso para o consumidor para que ele avalie efetivamente se foi entregue o serviço em tempo oportuno. É preciso que todos nós estejamos conscientes de que nós somos sujeitos ativos como consumidores no processo de monitoramento das operadoras. Os canais de atendimento da agência, para você ter uma ideia, em 2013 nós fechamos um número de mais de 1 milhão e 266 mil contatos com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas nós temos capacidade para receber até 2 milhões de ligações. Então, nós ainda estamos querendo que o consumidor exerça o seu direito. O consumidor deve exercer o seu direito junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar se não for atendido conforme reza os seus contratos e as normas que estão estabelecidas. É lógico, William, que o nosso grande desafio é aproveitar momentos como esse para que a gente possa levar a informação adequada para que o consumidor possa saber, estar consciente de seus direitos para depois poder exercê-lo. William Marques, mais uma pergunta? Não, Luciano, eu só quero agradecer e fechar, em nome da direção da Record do Rio de Janeiro, pelo convite e estar de dizer que estamos sempre à disposição para qualquer participação e qualquer convite. Forte abraço, presidente, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, William Marques, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, André Longo, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil. Diretor, de que forma o programa de monitoramento da garantia de atendimento tem protegido os consumidores? Veja, Luciano, esse é um dos mais importantes monitoramentos que a agência tem hoje. E é um que tem mais impacto, eu diria, para fora, no sentido de que ele tem induzido nas operadoras uma mudança de comportamento. A medida cautelar, preventiva, de suspensão da comercialização de alguns produtos, de algumas operadoras, faz com que as operadoras tenham uma atenção maior para aqueles produtos, para resolver os problemas dos consumidores que estão naqueles produtos mais reclamados. E ela só poderá colocar novos beneficiários naqueles produtos quando resolver o seu problema. Então, com essa medida, a agência já protegeu, ao longo do período de monitoramento, quase 10 milhões de pessoas. Nesse momento, nos 150 produtos dessas 41 operadoras, nós temos 4 milhões e 100 mil beneficiários efetivamente protegidos. Ou seja, não entram novos beneficiários nesses produtos até que os indicadores desses produtos, dessas operadoras, melhorem dentro da agência. Esse monitoramento é trimestral, ele tem sido feito desde dezembro de 2011. Então, nós concluímos agora o oitavo ciclo e estamos preparando os dados para divulgar para a sociedade. Isso é feito com transparência total. Então, hoje você tem no site da agência e tem amplamente divulgado quais são esses produtos, quais são essas operadoras que estão com mais problemas. E a agência espera poder dar continuidade a esse programa, cada vez mais aperfeiçoá-lo. Então, criamos um grupo de trabalho para tratar do aperfeiçoamento desse programa, o aperfeiçoamento que deve ser contínuo desse programa, até porque as operadoras foram à justiça para tentar derrubar a efetividade do programa. Nós conseguimos, através da nossa Advocacia Geral da União, manter o programa de monitoramento, porque nós entendemos que ele é muito importante nesse esforço. Porque quando chega uma reclamação de um consumidor, ele vai para a operadora, a operadora sabendo que aquilo, você não atender o consumidor de forma adequada no que é devido, conta como indicador que pode levar à suspensão cautelar de seu produto, ela pensa duas vezes. E mais, fizemos a obrigatoriedade da operadora justificar por escrito, ou seja, dar a justificativa da negativa de cobertura para o consumidor em até 48 horas. Isso também faz com que o consumidor tenha mais clareza de por que aquela operadora restringiu aquele serviço e poderá buscar com mais consciência os seus direitos, seja junto à ANS, seja na própria via judicial ou nos órgãos de defesa do consumidor. Nós temos agora a participação de Beth Begonha, da Rádio Nacional da Amazônia, conosco aqui no programa Brasil em Pauta. Alô, Beth, bom dia! Bom dia, bom dia a você, a todos os nossos ouvintes. Eu gostaria de saber como é que a Agência Nacional de Saúde consegue fazer o seu trabalho dentro da região norte, da área amazônica, que é uma área ainda com muitas dificuldades de logística e que carece de uma fiscalização também maior. A gente sabe que, infelizmente, a qualidade dos serviços tende a deixar muito a desejar lá. E eu queria saber especificamente sobre a região norte, sobre a nossa Amazônia, da atuação da ANS, até se os nossos queridos de lá participam reclamando, reivindicando. Nós temos, sim, incrementos. Não sei se isso pode ser apresentado como uma coisa positiva, mas há pelo menos uma participação maior de pessoas do norte fazendo valer seus direitos junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Depois a gente pode, inclusive, passar os dados, mas eu tenho um dado aqui do Pará de um crescimento de um número de beneficiários de 13%, um crescimento de reclamações da ordem de 4,5%. Eu vou encontrar aqui Manaus, Amazonas, Nós temos um crescimento de reclamações de 50% no último ano. Quer dizer, um crescimento bastante expressivo. Nós temos monitorado a situação, Beti, através dos nossos canais de relacionamento. Nós não temos atendimento presencial em Manaus. Está dentro do programa de reestruturação da agência. A gente abriu, inclusive, um ponto de atendimento em Manaus. Hoje, no norte, nós funcionamos em Belém, mas dado o crescimento do mercado também em Manaus, nós precisamos chegar a esta região. Mas os canais de relacionamento, em especial o nosso site, o www.ans.gov.br, que tem uma série de informações essenciais para os consumidores, desde os programas de fiscalização, da transparência com os números. Para você ter uma ideia, nós temos um espaço da qualidade que eu gostaria muito que você pudesse ver, e os seus ouvintes, onde nós fazemos uma avaliação de todas as operadoras do país. 33 indicadores são avaliados. O índice de reclamações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as operadoras são classificadas de forma individual e comparadas com aquelas do seu mesmo tamanho. Então, eu acho que, apesar da distância da agência que está no Rio, cada vez mais nós devemos utilizar dessas ferramentas da tecnologia para se apropriar do conhecimento e fazer valer seus direitos. A agência tem procurado agir com mais rigor, com mais eficiência e eficácia, no sentido de tentar proteger esse consumidor. Mesmo lá do Rio de Janeiro, pode ter certeza que as reclamações que chegarem de Manaus serão absolutamente, como todas, priorizadas. Bete, alguma outra pergunta? Sim, com relação a prazos, eu gostaria de saber se esses prazos ainda, voltando à nossa região, dando destaque que ela também merece, se esses prazos têm sido cumpridos, se as operadoras, né, quer dizer, a pessoa já contrata um plano de saúde porque ela considera que tem dificuldade de ter um bom atendimento no serviço público, né? E aí chega na hora que ela precisa do plano, às vezes paga por anos, é aquela demora, é uma burocracia, a pessoa está doente, vai para lá, vai para cá. Como é que a ANS tem acompanhado isso no Norte? O que vocês têm visto desse crescimento da participação em relação a prazos? É, na verdade, a região Norte, ela tem uma dificuldade logística, como você bem colocou, e para algumas especialidades médicas que estão aí estabelecidas no menor número. Então, é natural que o acesso a alguns serviços nesta região, eles tenham uma dificuldade maior. Mas é preciso dizer, Bete, que a operadora, ao se estabelecer e ao vender o produto, ela tem a obrigação de garantir aquela assistência. seja em Manaus, ou seja em outro local, seja transferindo o consumidor para São Paulo, eu sei que gera um transtorno, mas algumas regiões do país têm dificuldade de oferecer todos os serviços. Então, se a operadora está vendendo, por exemplo, um plano com cobertura, que tem que garantir aquela cobertura mínima, ela precisa, inclusive, colocar na sua precificação o deslocamento do consumidor até que ele possa ter a atenção devida. O ideal é que nós tivéssemos infraestrutura em todas as regiões do país para garantir essa assistência em cada um dos locais. Mas nós sabemos que há uma dificuldade operacional em alguns locais e a agência já tomou medidas através da RN 259 para garantir que, em caso não havendo naquela região, é preciso que a operadora forneça o serviço em outro local. E agora no programa Brasil em Pauta, participação da Rádio Nacional de Brasília com Walter Lima. Alô, Walter, bom dia. Olá, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia também ao doutor Longo. Muito obrigado. Eu quero fazer a primeira pergunta para o senhor, doutor Longo, justamente relacionado com o castigo que normalmente a pessoa que passa dos 60 anos e que tem o seu plano de saúde e que normalmente, ao que parece, é convidado a sair porque o preço lhe passa a ser muito caro, ou seja, muito salgado e ele continua, de alguma forma, passando por essa situação. Até quando, doutor Longo? Veja, essa é uma preocupação da agência, a sustentabilidade desses planos de saúde para os idosos. Então, nós precisamos ser, e estamos procurando estudar alternativas de financiamento para que essa parcela da população, quando chegue aos 60 anos, não tenha uma situação em que ela não possa mais permanecer no plano. Existem regras para o reajuste das pessoas idosas, essas regras foram estabelecidas pelo Estatuto do Idoso. A agência procurou se aprimorar no sentido da necessária fiscalização desses contratos. É preciso ver que aumentos abusivos têm sido denunciados e têm sido revogados, inclusive, quando não, por uma atuação direta da agência, porque muitas vezes não chega à agência, no próprio judiciário. Então, é preciso entender que existem regras. O plano de saúde, na fase dos idosos, ele realmente é mais caro, ele tem que ser mais caro. Mas a gente pode tentar mexer no pacto intergeracional. Ou seja, as pessoas podem contribuir mais na sua fase mais jovem, para tentar, quando chegar nessa fase idosa, não ter tanto reajuste. Então, é preciso um equilíbrio neste pacto intergeracional, para que a gente possa proteger o idoso. Mas, fundamentalmente, é preciso um trabalho para que a gente possa atuar na visão mais integral do idoso, do cuidado da atenção a esse idoso, para que a gente possa ter um envelhecimento ativo e programas de promoção de saúde, de prevenção de doenças, para que a gente possa ter um envelhecer mais ativo, um envelhecer mais saudável, sem precisar utilizar tanto os planos de saúde. Walter, alguma outra pergunta? Vamos lá, Luciano. A minha próxima pergunta é a seguinte, doutor Longo. A questão da judicialização de certas normas de planos de saúde, a exemplo da equipe, do próprio plano, que avalia se aquele exame pode ou não ser feito, aí o pessoal recorre à justiça, quando lhe é negado. Também a questão do tempo de tratamento, que normalmente também a pessoa busca na justiça uma solução, uma questão, e também a questão da recusa de certas autorizações para exames, internações, onde também a pessoa do plano busca na justiça uma solução. Como é que o senhor avalia também essas questões? A agência tem procurado atuar cada vez mais como mediadora de conflitos. Então, como eu já disse algumas vezes, nós temos hoje, de cada cinco queixas que chegam na agência, nós temos conseguido resolver quatro. Então, é importante que os beneficiários utilizem dos canais da agência quando tem negativa de cobertura, quando há descumprimento dos tempos máximos que estão colocados na resolução. Você sabe que o máximo que, por exemplo, um exame mais complexo pode demorar para ser fornecido ao beneficiário é de 21 dias. Então, é preciso que o consumidor esteja cada vez mais consciente disso, aproveitando sua audiência. É preciso utilizar desses canais que estão à disposição para que a gente possa diminuir a judicialização. Esse esforço da agência no sentido de mediar o conflito tem dado resultados e certamente vai gerar menos judicialização. Esta é uma verdade também quando nós fazemos a atualização do rol de procedimentos periodicamente. Então, por exemplo, era muito comum que um beneficiário entrasse na justiça para garantir uma medicação oral para câncer. A agência agora colocou no rol de procedimentos os medicamentos orais para câncer. Então, não há mais por que judicializar essa questão. Já é um direito dele buscar junto à operadora. Se a operadora não fornece o serviço, o canal deve ser o canal de referência, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, só em caso de não solução na agência que a gente precisaria, então, ir utilizar os serviços do judiciário que a gente espera seja cada vez menos utilizado no setor. André Longo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS. Muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Obrigado, Luciano. Obrigado a toda a rede que se formou aí. Para nós é muito importante estar podendo fazer esses esclarecimentos, diminuindo essa questão que é, para nós, primordial, que é a simetria de informação que tem no setor, para a gente poder garantir mais acesso e mais qualidade no setor de saúde suplementar para quem contratou um plano de saúde. Nós estamos encerrando, neste momento, mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Seixas, nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho